Novidades Manuscraft Novidades Manuscraft Novidades Manuscraft Novidades Manuscraft Novidades Manuscraft Posso criar? Posso criar? Criar personagem Criar personagem Ahn... Saco Hum... Corpo Base Vamo ver o que dá pra fazer 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 Nossa, é uma barba Isso é uma barba? Uma garota Isso É só o meu rosto que eu to mudando Vamo ver... Eita porra Meu Deus do céu, o que você acordou? Ah tá, você só foi tomado Marrom escuro, gente Não, 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 não Não quero essa skin não Pera aí Azul Seu Shrek, eu vou fazer o Shrek Nossa, muito toque Shrek Fazer o Shrek Fazer o Shrek vai ficar muito louco Pelo do céu, coloca um cabelo Beleza Cabelo Ai, não tem muito cabelo Opa, tem sim Opa, caraca Vamo ver se eu consigo encontrar um cabelo igual o meu Vamo ver se eu consigo encontrar um cabelo igual a mim Tem aquele ali em cima Não Opa, esse daqui Trançadão Aê Só que esse trançado é feio Vamo ver Cabelo e o rabo de cavalo não Feio É feio o rabo de cavalo Cabelo daora Cabelo daora Se eu vou deixar o trançado e vou pegar e vou colocar as cores que estão no meu Será que ele não tem como? Acho que só dá pra colocar uma cor Não, você vê que Shrek é careca, né? Shrek é careca, tem que ser o Shrek Nenhum 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 Já pegou, né? Tem Nice Nossa, tá muito igual Tá muito igual Vai ter que ser essa do bem mesmo Ah, os olhos Nossa, olho, coloca igual Ah Não deu, gente, eu já ia ficar indo e voltava, querido Son Vai, vou fazer um Shrek com a olho Nossa Tá muito lindo Nossa, que lindo Nossa, que lindo Ou sei lá Sei lá Sei lá Hummm Sei lá Deixa aqui Deixa aqui Não, isso aqui é pra monitorar o chat Hummm Ah, essa é bonitinha Tá bom Tá bom Boca Vamos ver Tá bom Boca 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 Parece que ele tá chorando Essa boca tá muito perto dos olhos Vou mudar os olhos, peraí Agora ficou legal Pernas Ah, tem que pagar tudo, ó Ou fazer download Oh, eu sou um... Parece um pirata Não, vou pegar o padrão Vai ser padrão mesmo Não tem a história de ter uma perna esquisita, não Braço Olha que braço, ele é de cacto Pulse de cacto Ahn Eu acho que eu vou... Não, acho que eu não vou pegar nenhum Padrão Tamanho 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 do braço Tem que ser fortão Tem que ser altão É um ogro Estilos Maluco, quanta roupa pra baixar Olha Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos ver aqui Oh, tem dubbem 10 Maneiro Tô pra apagar Isso daqui foi Parte inferior O ogro Eu vou colocar O ogro O ogro Não, isso daqui tem bota Não, é um ogro O ogro Acessórios Nossa, tem um acidente pra apagar Eu vou fazer delude Meu Deus Olha, tem os chifres Só que não Luvas Nossa, até luva tem que pagar Ou não Não, tem jeito que eu compro Não 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 tem como colocar as duas não Poxa Não tem nenhuma de graça não Tudo pago Ei, quem disse que eu queria colocar isso daqui? Sai fora Vamos ver isso Opa Acho que vai ser essa Caso que mostra Não é essa calça Bigodão Nossa Óculosão Ô caldo Deixa óculosão Esse daqui é um Sei lá Não sei lá Já que eu quero do jeito que eu quero Ô Ô Ô Vamos ver esse acessório Legal Parece Parece um holocóptero Deixa isso aqui Eita Poxa Não, não tem como conseguir isso não É muito caro Acho que foi Oi É Tá perfeito Agora ficou maneiro Ó tem emotes Manda um papo Esse aqui Palmas Oi Você Você Só tem três diferenciados É Muito caro Que isso Capa Beleza Toque Rangeback Ou será que eu deveria fazer no mesmo estilo que eu deveria falar Não, tá bom Desse jeito Beleza A live Criar mundo Vou criar um nome Criar o qual Criar do zero Criar do zero Com a nova versão que lançou agora Mas vai explorar tudo Não Criar mapa Baú bônus Não tô afim disso Vou fazer que nem a série da casa automática Só que minha casa vai ser a casa má maneira ainda Tá Poxa 3587 tipos diferentes de peixe Mentira Mentira Você sabia que essas estrelas do Nether não são destruídas por explosões Protejo tirar de tartaruga das criaturas hostis Aí mesmo os ovos de tartaruga são rachados por qualquer um Você pode carregar uma âncora de renascimento com a pedra Use tosquiadores para esculpir abóboras Diorito Ame ou odeie É o É aquela pedra especial Aquela pedra lá que faz aquela armadura Do Nether, eu acho Então, eu vi que aquela pedra ali tem duas cores Ela muda de fase Não, aquela dali seria o cobre O novo material do Minecraft Que seria tipo Sabe o que a gente tem hoje em dia? Todas as fiações, telefone, essas coisas É isso daí O cobre é feito disso Todos esses fios aí Aí daí tem que colocar plástico por fora Pra passar energia por dentro dele Esse BK já passa energia Só que dá choque se você pegar perto Olha Da hora Construindo terreno Eu vou saber Eu prefiro jogar no controle do que jogar Olha Olha aqui no cantinho esquerdo de cima Olha Aqui tem chat Maneiro Abelha Começar do zero Árvore por árvore Nós vamos derrubar Não deixar a árvore sozinha Pelo amor de Deus Isso você sabe Não vai entrar Árvore Vou deixar um deus árvore Flutuando no meio do nada Não, você não vai fazer isso Vou fazer isso sim Você não vai fazer isso Vou fazer isso porque eu quero E porque eu posso Boa Deixar um deus árvore flutuando aqui Eu quero muito construir uma casa na árvore Fica bonitinho Eu quero construir uma dentro da árvore Para ter uma árvore redonda Então você tem que construir uma putz Uma árvore grande Bem grande Maneirão A gente pega aqui Pá Vai ser fina madeira Daí nós fazemos uma crafting table Aí daí aqui Nós coloca aqui Daí nós vem aqui Mais um Aí nós fazemos aqui Aí daí nós fazemos aqui Tadam Machado Por favor Não Nossa mano O que você está fazendo Não tem árvore Vem pegar madeira de árvore Caraca Que pariu tanto de madeira é essa Não tem isso Ah Se eu tivesse mods do Minecraft Para mim Não Não tipo Não Eles pegam a minha internet Tipo Felipe Neto Pode Vamos ver se tem mais madeira aqui Deus árvore Ó as abeias Peraí Eu nasci numa ilha Brincadeira Brincadeira que eu nasci numa ilha Não Eu queria reproduzir abelha Abelha Salve abelha Bora Elas estão procurando flores Elas precisam de flores Não Eu preciso Eu vou deixar aqui Esse negócio de abicuário Por causa que eu preciso Fazer uns esquemas muito loucos Com elas Por causa que dá pra fazer Um bagulho muito legal E florestamento Seplei Seplei Quer dizer de uma coisa Eu acho que vou fazer aqui mesmo Minha base Já que eu não nasci muito longe De um lugar próximo E aqui é Ilha Ilha grande Ilha bela Por causa que não tô triste Na verdade eu queria mais espaço Eu queria encontrar um oceano muito depois Bora Ó As abelhas gosta de planta 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 Pra mim plantar em volta delas Pra fazer mel Exatamente A abelha gosta disso Aqui ó Vai plantar Salve Eu não quero pegar da minha mão Ó Salve a abelha Que coisa fofa É cabeçudinha Cadê você? Cadê você? Cadê você? Vai, 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 vai Minha abelhinha Ah Eu fiz uma abelhinha 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 Aí viu Elas vão agora Colar aqui na 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 flor Na flor 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 Coloca na flor Chega na flor Fuma na flor Coisa mais fofa Eu sou o Shrek BR Aí daí ó Elas ficam cheias de negocinho Cheia de negocinho Daí elas entram Na biária Vai lá Entra lá Minha negra Que eu quero ver você entrando Entra lá Caraca Entra lá Pô Entra lá Tio Eu quero ver vocês entrando Lá dentro Vai tomar no olho da goiaba Beleza Eu sei Eu tenho bastante madeira Dá pra mim fazer bastante coisa Já Também dá pra mim fabricar Carvão Dá pra mim fazer carvão Carvão é bom Preciso fazer muita coisa Eu vou fazer crescer mais árvores Por causa que eu vou construir uma casa na árvore E a árvore tem que ser gigante Olha Tem já uma mina aqui Maneiro Beleza É Eu tenho que fazer uma picareta Pra mim começar Eita Meu Deus Eu preciso encontrar jungle Eu quero encontrar jungle Pra eu conseguir encontrar panda Ah eu acho tão bonito Pra eu encontrar panda Eu quero encontrar panda Mas cala meu peito De casa Panda Opa Mais flores aqui Eu vou pegar pra dar as abelhas Abelhas Planta do vaso de planta Planta do vaso de planta Planta do vaso de planta Planta Olha o torto Plantas 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 Beleza Agora a gente vai plantar lá perto delas Caso que elas precisam disso E daqui a pouco eu vou ter mel Porco Mel Mel Eu vou ter mel Porco Beleza Planta do vaso de planta Beleza Agora nós vamos fazer a nossa causa Vou fazer uma causa mesclada Eu vou fazê-la metade 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 Vou fazer a metade terra Metade casa Ai coisa horrível É Casa que fica maneiro de terra Todo mundo faz casa de terra No início Ó Vou fazer Aqui Minha casa vai ser casa de terra Casa Casa de terra Casa de terra Casa de nuvens Casa de pedras Vem me falar mãe Ó O que mãe? Mãe, essa tosse aí Ressecada Olha aqui, meu Você sabe que esse cachorro Na verdade ele tá gritando mesmo Por causa que ele tá cortando a unha Mãe, qual é? Não, tia Foi aqui Ela vai te comer viva Terra Vai matar a menina de tanto da cosquinha, mãe Gostosa Linda da minha vida Você, mãe Terrible Minha mãe Acabou a terra Tem que pegar mais Ah, você quer fazer um jeito Poxa, cadê tudo na minha madeira Tinha feito mais Ai, meu Deus Tá começando a escurecer O que? De Minha casa tá já começando a formar Picareta Picareta Ainda aí nós faz Mais madeira Meu Deus Que lugar Muita madeira Muita madeira Aí, ó E Calma, eu vou fazer tocha Eu vou fazer tocha Calma Eu vou fazer tocha Calma Calma Paciência Nesse seu coração Nu Olha que lindo Por do sol Nu Ai, já tô ouvindo Meu querido Vai logo Coloca uma porta Não, não Aqui, ó Agora picaretada no chão Nossa, ele vai quebrar o chão Que foi? Eu tenho que fazer uma mina De um jeito ou de outro Filho, eu tinha uma mina Eu sei Eu preciso de pedra Pra mim fazer fornalha Pra mim conseguir fazer Carvão Pra fazer tocha Carvão pra fazer tocha É exatamente isso Tocha pra iluminar sua casa É, tocha Tocha, tocha, tocha Beleza Coisa chata Essa coisa é muito chata No manifesto Isso A gente vai colocar Sticks E chique Dá também? Dá Sticks Peraí Carvão, carvão, carvão Carvão, carvão, carvão Peguei Madeira, madeira, madeira Sticks Aqui Eu fiz casa Min tem casa Eu fiz casa Faz dança, faz dança Já tô fazendo Manda aquela quebrada Opa, apertando pra cima Tem o meu negócio Olha eu como sou fofo Eu tô babando Beleza Beleza Mas pega aqui Que é tipo um cara Que é tipo um cara entrando assim Aqueles negócio coloridos Aqui vai ser só uma base Para essa noite Vou fazer Curral Eu vou pro meus animais Por causa que meu spawn já tá setado Ele tá aqui perto Agora eu vou fazer uma picareta Pedra Viado, quebrou Bastante Picareta Aqui ó Pra fazer curral As animais Madeira Estique Nós faz espada Nós faz machado Nós faz pá Você usa pá? Uhum Tem que usar Quebrar espaço E terra Minha casa Minha casa é terra Minha casa é básica Minha casa é terra Lua, aquele Aquele tipo Um machado Junto com Alguma coisa Picareta É pra Mod É mod É mod Ah é Uma fábora Fazer Ah Não sei falar Caso iluminada Carvão Feito Cabrião Manteira Queima não? O que? De novo? Não Pega aí Cadê? 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 Ah tá Juntou É Pronto Não Foi Bonito Lindo Queima 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 Queimou Minha agora tem carvão Fazer mais tocha Agora faço tocha 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 Pra pegar Pra mim Não Peguei Churrasqueira Automática Tocha Não Aqui ó Fogo Vai queimar a casa Ô mano Não pode Queimar a madeira Vai queimar a força A casa Eu nem ligo Por causa Que isso daqui Eu tenho Eu posso fazer O quantas vezes Eu quiser Esse daqui Eu vou fazer Pra próxima Pra quando eu Opa Não Tem que pegar Mel É Pode falar meu nome Vem Mapa Bonito Mapa E eu acho que você Toma banho Hum 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 Tá crescendo o sol já Ah Por que que não chega logo o sol Ó o Marinha E Aranha Sua mãe é uma mulher Nossa Ela olhou Mano Ela olhou E Aranha Só uma mulher Tá bom Primeiro tem que quebrar isso daqui né Não desperdiça material bruto Não é casa É só uma mina Vou fazer uma casa na árvore Esqueceu? Ah sim Vai ter que pegar Esqueci Sei lá Eu não gosto Eu enjoel de jogar No entanto O carvão Me pegar carvão Me pegar carvão Me pegar carvão Me pegar carvão Irmão Se você tá pegando carvão Porque você tá perto de Você pode tá perto de Uma Tá vendo Olha gente carvão Carvão Nível 1 Nível 2 Nível 2 Hum 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 Que raiva Aiva, aiva Que raiva Só com um cara bom Hum hum Tendo alguma coisa se mexendo aqui na parede Tá amanhecendo Perfeito Por que será que as aranhas não queimam quando estão no sol? Pergunta pra elas Aranhas Quanto é o aranhas não queimam Não faz isso Mentira elas queimam sim o macaco Nem esponha Esponha também queima Queimada Espandir caverna Tem que fazer picaretas Mais picaretas Muito mais picaretas Demonstraint Quero que você Deixar o peito Deu não ouvir ainda Aqui Oh In gostar do minecraft Que? In gosta minecraft In gosta minecraft Filhos Machado Beleza, é machado É um inventário duplo Vim pegar a aranha Ha 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 Creu, creu, creu Vim pegar a carne Nossa, insta-kill Plantação Plantação, plantação, plantação Fazer plantação aqui Só se forçar Oh, você pegou muito Eu saio aqui Vou partir Flores Flores Tão, 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 tão Nadando Eu sei nadar Eu nunca vi isso Respira, respira, respira Eu ia vomitar Oh, oh, Milo, pra fora Plantar Costela Oh, mini-ovelha Não mata Não mesmo Mini-ovelha Ou vai lá Mais uma mina É mina? Não, é armadilha Não Eu quero comida Min querer matar animal Comer Comida animal morto Não, minha casa tá ali Opa, ovelha Carne Querer Ovelha Min Querer Carne Ovelha E Perdi menos Vamos, pigou, 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 pigou Maté Agora tem que esquentar a comida Min querer comer comida Min tá fraco Min Shrek Meu Deus, Shrek, você vai morrer Mas você tem que recuperar a Fiona Fiona Farrona Marruga Ah, esquentar a comida Primeiro carninho-ovelha Fazer curral Fazer curral Fazer curral Fazer curral Curral, ovelha Cadê, meu Deus Eu quero semente Não tem nenhuma semente, não Vila 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 Vila, vila A gente consegue uma comida de graça Comida de graça Minha casa Bonita Vim querer comer comida Costela Invadir vila Vila e pegar todos os recursos naturais deles Vila Fala putada Fala putada Tira esse mapa daqui da minha mão Como é que faz isso? Aqui Beleza Bora Opa 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 Cavalo Cavalo rebaixado Cavalo rebaixado Opa Ove Ove Ovelha Ove A beijo Nossa Ove Já beijei Olha Vim querer roubar vocês Village Ah O que que tu que trocar? Como é que serve aquele negócio, né, Lu? Pra fazer terra. Oh, eu tô com a beterraba pra esmeralda. Esmeralda pra pão. Então, você tem que encontrar 15. Oh. Mano, desculpa por roubar vocês, mano. Mas eu tô passando uma necessidade ali. Tá passando fome. É que eu nasci recentemente nesse mundo aqui com vocês. Não fiquem braços comigo, mano. Vou deixar alguém plantando isso daqui no meu lugar. Olha o plantador de cenoura que você tem. Eu não sou o plantador de cenoura. Como é que faz, produtor? Faz isso daqui mesmo? Esse tem que... Ai, não. Ai, não. Cadê? Cadê? Por favor, não vem pra cima de mim, não. Cadê? 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 Vou cortar a metade construída. Maneiro. Coleta, claro. E eu vou até cá, ó. Se eu fizer assim, ó. Não! Parece ser burro. Eis planta de novo. Eis arruma e planta de novo. Tá certo que não é na hora deles, mas ainda assim. E, ó, ele plantando, viu? Falei. Aí, ele quer ver quanto ele arrumar aqui, ó. Aí, daí, ele coloca na sua posteira. Mas pra que ele faz isso? Pra fazer. Olha o vagabundo. E é vagabundo? Vai, vai. Se afogar, vagabundo. Se afoga aí. Viu? Ele planta. Olha, olha, olha. Ele plantando, ó. Saca só ele plantando. Saca. Planta. Planta aí. Vagabundo também. Isso daqui é pra fazer... Terra. Não era... Vão, 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 vão. Pra suas casas, vão. Quero soltar aqui normal. Vai, 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 vai. Vão. Pra casa. Vai. Pra casa. Vagabundos. Fazer poção. Maneiro. Não, mas eu vou roubar todas as tochas. Que é o sol vagabundo. E se for pra gente tirar esses hidros aqui, o pessoal, a gente toca suave. O sol vagabundo, mas não precisa de tanto. Aqui tem três tochas, eu só preciso de duas. Como de costume. Nossa, tem bastante coisa já no meu inventário. Meu Deus. Será que não tem nenhuma casa de ferreira aqui não, velho? O pessoal é de manhã marido. Dá armadura. Você, Blacksmith. Onde que tá a sua casa? Será que é a casa dele? Vagabundo não pode ter casa não. Vagabundo é minha... O que que ele faz? Não tem nada, hein? Nunca vi isso. Cortador de pedra. Ah, que interessante. De pedra, você não tá vendo? Eu falo do jeito que eu quiser, meu Deus. Ah, ele faz mais rápido os crafts pra mim do que eu preciso fazer. Ó, maneirão. Dá pra me escolher qualquer craft e ele já deixa pré-fabricado. Beleza, vou roubar isso daqui também. Valeu. Oi, mais um fazendeiro aqui. Tem o que? Ah, abobrinha. Deixa eu pegar isso aqui fora. Batata. Batata. Boa, tem. Batatas. 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 É, vai plantando mesmo, que eu sou folgado. Seu viado. Atualizou, mas o bagulho é muito zícabe, ó. Me também roubar feno. Vou também roubar feno. Eu vou roubar feno. Eu vou roubar feno. Porque você é vagabundo. Eu sou o bicho que roubando vilas. Coitado, são pobres vivendo com suas famílias. Ainda assim eu só salto. Beleza. Agora mais batata aqui na composteira. Vai, vai, vai. Fabrica, 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 fabrica. Aham. Isso dá pra fazer com osso, né? Aham, farinha de osso. Mas isso aqui também dá pra fazer com composteira. Na minha casa agora eu vou. Fui. Não, primeiro eu só queria roubar umas coisas. Mais flores pra minhas abelhas. Minhas abelhas. A abelha precisa de... Abre alho. Abre alho. Abre alho. Opa, conseguiu a semência. Semência. Minha... Vai, 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 vai. Caraca. Ah, quase caio. Opa, flor, Joinね. Orelha preta. Minha ataca. Ataque. Tão, tátão, tátão. Matei. Minha assassina de oveiras. Minha killer. Bad ship. Aqui nem mais. São batatas, 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 poteiitos. Eu preciso de tesoura pra gente tirar mel do abealho. Oi, acho que os jumeirais são os zumbis. Por quê? Não, não, não vai aparecer isso não. Vou falar... Se alguém quiser, talvez o mundo tenha acabado. Eu não tenho nada de fazer. Eu não tenho nada de fazer. É mesmo, agora tem uma nova mesa de trabalho. Vamos colocar isso daqui. Minhas batatas apodreceu. Eu vou comer. Vai lá. Não tá pronta a comida. Bisteca. Fritar batata. Droga. Virou semente batata. Batata chips! Eu amo batata. Chips. Eu amo batata. Chips. Batata chips. Ah, vamos ver o que eu vou ter que fazer agora. Uma mina, né? Vou roubar a minha mina. Vai dar inuzinho aqui, ó. Coloca a piedra. Caraca, o bagulho de cortar pedra não é mesmo, maluco? Você é louco! Tem que fazer baú. Minha tem que fazer baú. Fazer baú. É delícia. Baú. Cadê baú, 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 baú? Ainda não dá pra fazer mais um. Baú, baú. Aqui, baú. Minha agora tem baú. Baú. Baú... Baú, nós colocar... Isso. Isso. É isso. 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 Aqui não, peraí. Ahah, agora nesse trigo ir, nós vai fazer... Comida, pão. Fiz tudo pão Pão meu Pão nosso de cada dia nós tem Batata frita Chips Mais batata frita que eu gosto E vamos Continuar ajeitando a mina De novo um post Pra fazer o negócio Olha aí minha casa Ai meu Deus Minha casa Adoro espirrar Casa Preciso arrumar Caramba Aqui Oh caramba É foda Ai Bonito Tranquilo 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 Casa bonita Mina Bonita Tá Um Olha a musiquinha Começou Toca o DJ Bonito Bora Bora colocar Agora As escadas Minha mina Cadê a escada Aqui a escada Tchau Amor Tchau 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 Eu amo esse jogo. O jogo é incrível. Maneirão, hein? Ficou bom. Ficou bom. Phantom! Vocês nunca vão pegar vivo. Só tô dois dias sem dormir. Não pode me atacar. Droga! Por agora. Se bem que... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não. Beleza, agora eu tenho que descer um buraco aqui no canto. Fazer ele... Sei lá. E as batatas já não tão fritas, será? Vou tirar daqui. Colocar isso daqui aqui. Tocha. Cavar. Cavar muito. Aí eu vou fazer uma escada. Achei, mina. Tá amanhecendo. Batatas feitas. Obrigado. Madeira, madeira. Stick. Que preguiça. Fazer o quê? Bora. Trabalhar. Eu fiz duas, por quê? Eu nem vou usar muito isso. Beleza. Ai não, 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 ai não. Ai não, vem não, vem não, diabrinho. Putinha, putinha, vem não. Vem não, morre aí. Morre logo? Bicho que foda de matar. Morreu, valeu. Um. Se fudesque. Puta, é mesmo, eu fiz tudo de pão Olha que bicho burro As abelhas não saem na chuva Tem medo de chuva Mini ovelha Bé Fiz uma plantação bem longe da minha casa Se der ruim Beleza, já montei Legal, valeu Agora tem um jegue Olha lá, jegue Também planta batata Também vou plantar Muita coisa Tá muita coisa aqui Tem que pegar semente E semente Tem poison Tem poison Acabou poison Farinha de osso Cresce Cresce Vamos pro próximo Cara, por enquanto Obrigado por ter assistido Tchau, tchau 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 Tchau